Música A UFCM está prestes a inaugurar um novo espaço de convivência. O Centro de Convenções é um espaço destinado para formatura, espetáculo, congresso e palestras. Com previsão de inauguração até metade deste ano, o teatro já é considerado o maior do interior do Estado, com capacidade para 1.180 pessoas. Para definir o regimento do espaço e as normas de utilização, a UFCM reuniu produtores culturais e representantes de empresas de formatura. A ideia da reunião de hoje era promover um espaço mais de audição, no sentido de vir consolidar o nosso regimento de funcionamento. Então, estamos em uma comissão trabalhando nesse regimento há algum tempo e o objetivo, então, dessa reunião de hoje era ouvir os atores, que são potenciais usuários da comunidade externa da universidade, ouvir as suas demandas e, com isso, analisar a potencialidade que temos daquele espaço visando, então, haver essa inclusão, essa inserção da universidade na comunidade externa. Para nós, representa, na verdade, um grande avanço na estrutura de teatro que a gente vai ter em Santa Maria. Claro, não só em Santa Maria, no Estado, no país, mas, principalmente, falando da nossa cidade. Para nós, acho que do teatro, por que não, se torna mais importante ainda, porque a gente era aluno de artes cênicas quando começou a se construir esse teatro e a gente tinha muita expectativa de vê-lo pronto um dia e poder usar a estrutura. Isso está acontecendo agora, que a gente é profissional da cidade e vai ter acesso a isso, de certa forma, com os nossos espetáculos e como público, como espectador também de outras atividades. Para a nossa empresa, a gente vê como uma grande possibilidade de mercado, de economia e também para a comunidade. Achamos bem assertivo tudo isso que está acontecendo dentro da nossa própria instituição e até vejo que ela é fundamental também para que as famílias dos nossos formandos possam conhecer a universidade. Em Santa Maria, espaços para apresentações de grupos pequenos são muito restritos, muito poucos também. E esperamos que com isso nós teremos, a custos baixos, uma oportunidade de fazer apresentações de baixo custo também. Que podemos até... o local se apropria para fazer encontros dos corais, principalmente, para divulgar os corais. Nosso coral, por exemplo, que já tem 16 anos, que é o primeiro coral nativista gaúcho, é pouco conhecido em Santa Maria, por falta de espaços. O centro de convenções, na verdade, ele é um espaço múltiplo. O objetivo dele é propiciar a realização de eventos de interesses institucionais, no que diz respeito a atender demandas do ensino, da pesquisa e da extensão. E esses espaços físicos, eles estão lá colocados para dar apoio a todas essas atividades, como shows, teatros, mostra de talentos nossos da universidade, buscando estimular a comunidade e tornar aquele um espaço de convivência. A visibilidade da universidade para eventos culturais, até então, não era tão expressiva. As maiores coisas que acontecem, os maiores eventos culturais, acontecem no centro da cidade. E isso é bom até mesmo para a comunidade de Camobi. Muita gente deixa de acessar os eventos culturais em função da localização. Então, eu imagino que esse novo centro de eventos descentralize a movimentação cultural. Então, é como, tipo, saísse mais do centro e já ter uma oportunidade de tu ver em outro canto da cidade. Isso é bem legal para a cultura, é bem legal para a difusão cultural local mesmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto